Música 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 Estamos de volta nessa fase Desculpa por te cortar Vagabundo Ó, agora essa vida vai ser Eu perdi pelo mesmo bicho Só não pisar nisso aqui e fica tudo beleza Dá uma trapaceadinha Tô dando uma trapaceada Porque, velho, se o jogo pode trapacear Atirando o ar todo Quando eu aperto um botão, né E falando Nunca Anel Ok Eu não vou seguir esses blocos Obrigado Vai escada Tchau escada Com o que? Fave estranha Ih, chato O jogo é que eu vá pulando e passando por aquilo Vai, vem Não, não, não Foda essa esmeralda Ei, pra te pegar essa esmeralda Aham, tá Tá bom Eu quero todos os esmeralda Vai lá e pega você Eu nem sei Eu já passei de fase Por isso que você não pode me ver Eu acredito em você Vamos ver F12? Ué Peraí, você morreu aqui? Cala, bosta Aperta F12 Por algum motivo Aparece o lugar onde eu tô Eu tô enxergando onde você tá Sei lá Mas normalmente não aparece Você ouviu Você ouviu o barulho do negócio Zabando, né Uou Uou, o jogo tá 2D Olha, eu não posso ir pra frente Nem pra trás Sabe Coisa que o Crash não acertou Olha só Jogando Tô jogando, ué O que mais eu estarei fazendo? Julgando Ah, julgando Ah, tá Eu não peguei aquilo É Você não pegou a esmeralda também, ué Você viu que o jogo Só porque a fase é difícil O jogo deixou a esmeralda à mostra Você tinha que ser pegado Agora aquele escudo seria útil Tem uma vida ali? Tem E eu acho que eu não vou conseguir pegar Meu Deus O que que tá acontecendo comigo? Morte Calma, eu vou pegar aquela vida Pega o anel É o que? É o que? Ha ha Você tá do meu lado ou contra mim? Ou eu pousei Eu pousei no negócio Eu pousei Meu filho, vai embora voando direto Pode fazer isso É pra recuperar o fôlego Ah, o Tenzo virou de novo O Tenzo não decide onde ele vai ficar Vai morrer Não vou, não vou, não vou Isso Ah, eu já entendi Se a partir de certo ponto Ele Ah, eu não vou explicar isso Beleza, agora eu solto Isso Isso Por que ele tá azul? Meus olhos estão lá dentro Ah, veio um bicho lá de dentro Quatro Três Ok, não tem ar ali fora Entendeu por que ficou azul? Ah, meu Deus Cinco Ok, ok Yes Tem alguma coisa pra cá Não, não Vira aí não Vai embora Vai embora Anda logo Passa Aí Realmente queria saber o que tinha ali Queria explorar A sua tela também tá bugada? Tá Tá Infinito Pra mim, sei lá A partir da metade Ela fica bugada E vamos lá Ah, deve ter um susto Com vocês Entendendo a explora Ai, meu Deus Outra fase De cabeça pra baixo Nossa Eu tô tão feliz Vamos junto, ok? Ok O que é isso que eu tô presenciando? Só tô vendo você voando Pro buraco E meu filho Eu quero que você Certo Certo Uou É só ir com calma Bastante calma Coisa que eu nunca aprendi a fazer A minha Faz toda Que? Minha calma É sair voando Que ela faz Ué, calma Ué Ah, meu Deus Eu pulei muito Você pelo visto Também Pulou muito Pra você ver Ué Não, não vem pra cá não Não vem Por quê? Ué O negócio Faz a gente parar de voar? Porque, sei lá Ali é outro negócio De deixar a gente Cabeça Normal Cabeça normal Oh my Deus Você não deu Calma Eu tô no início Abriu já Não, pera Abriu? Não A gente Abriu O que que você fez? Sei lá Vem voando só Não tem nada Aqui Pega todos os anéis Não Não peguei Não Eu não peguei Nem rum Certo Unido Unite Ah, vou por aqui Uou Ah, a porta abre Sozinha Quando a gente Chega perto Ok, eu não vou matar Aquilo Ah, meu Deus O que que é isso? Então, bicho Ih, ó Tem lugar aqui Que a gente não pode Escrever Pega esse anéis Ó, no três, hein Um Dois Três E vai Ah, a gente Fica de cabeça Pra baixo Cadê a parte? Cadê a parte? Não vou chegar a tempo Como é que faz isso? Ó, aqui O jogo tá beirando A beira do impossível Viu? Eu olhei pra sua câmera E vi você morrendo Exatamente No mesmo lugar que eu Pô, mas tem que ser Muito rápido Tem que ser o quê? Muito, muito Veloz Muito, muito rápido Ele é o Ele é o cara Ah, por que você não me mostrou Esse macete Que macete? Você não quer me ouvir? Foi muito rápido Eu fui olhar na sua câmera Pra ver onde Eu fui muito Veloz Ó, você vai dar o Você vai ver um mestre Passando isso aí Sem tomar dano Caraca, eu não acredito Que eu consegui Quer dizer Eu sabia que ia ser Esse o resultado Mas é claro que eu sabia O que que me matou? O que? O resultado Isso aqui tá Isso aqui tá com Isso aqui tá achando Que é Sonic Mania Pra me esmagar do nada? Porra, esmagaram o dedo Mindinho do Tails Ele já morre É assim que funciona A nossa vida humana Pessoa quebra o dedo E morre Ué Tarde demais Tarde demais o que? Meu Deus do céu Céu, socorrer Ué Uou Ok Olha a quantidade De monitor Do Robotini Que tem ali Ah, posso Parece que tem uma vida Ali no meio Não, mas tem um escudo De Magnetismo Nem sei se é Esse o nome Você vai conseguir Claro Tem que capturar todos Danny Fenton Opa, checkpoint Eu vou por esse choque do trovão aqui Ou eu vou por outro caminho Vai pelo choque Ele se agarra no choque E não morre Eu tô do lado de fora Jogo não Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Não, não, não Não Tinha que ser muito, muito, muito Muito, muito rápido E no próximo episódio Eu achei que será Será o que, Jefferson? Não sei Morte 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 Morte